Louvado seja Deus. Mas, queridos irmãos, nós poderíamos até ter os testemunhos, que são situações que apresentadas perante a Irmandade, traz grande edificação. Também temos a grande oportunidade de usar esse tempo, alguns minutos, quando Deus prepara, de darmos à Irmandade algum conselho, algum ensinamento, na medida que Deus nos fizer saber. Considerando, irmãos, que temos uma coisa que acontece com as nossas irmãs, desde quando a obra de Deus existe, já do tempo antigo dos apóstolos, mas que pouco se fala. E me veio avante de falar alguma coisa sobre o uso do véu, que as irmãs usam o véu. O Senhor tem chamado e continua chamando constantemente as pessoas, ainda que mesmo dos já chamados e das irmãs, pode ser que haja algumas que não têm ainda conhecimento do porquê usar o véu. Não é? Há muitas irmãs, muitas, não sei, mas algumas que se perguntam por que a irmã usa o véu. É capaz de dizer, não sei por que todas usam, eu também uso. Mas seria bom, irmãos, se Deus desse de comentarmos alguma coisa sobre o uso do véu. O Senhor te dá-lhe dizer alguma coisa, irmão Hélio? Não, o Senhor Deus seguiu. Deus abençoe. Bem, como é que surgiu, irmãos, o uso do véu? Nos tempos dos apóstolos, quando o Senhor Deus chamou Paulo para ser apóstolo, e o Senhor o destinou para atender mais os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, e não tinham, enfim, a promessa que estava sobre Israel. Não eram hebreus, não eram israelitas, não eram judeus. E Deus havia chamado. Nos tempos do apóstolo, a Grécia, em séculos antes, tinha tido domínio sobre toda aquela região, sobre os países de lá. No tempo do apóstolo, do apóstolo Paulo e dos demais, de Cristo mesmo, toda a Grécia era dominada pelos romanos. Mas, como Paulo, o Senhor Deus evangelizava em Corinto, que era uma grande cidade, uma cidade portuária, uma cidade que, nas histórias, se diz ser a porta de entrada da Europa naqueles tempos, porque havia lá uma grande movimentação de transporte marítimo, de modo que esta cidade, que tinha também muitos habitantes, havia também uma vida bastante promíscua ali, pessoas levianas que andavam por toda a cidade. E o evangelho do Senhor Jesus foi divulgado, e o Senhor chamou muitos irmãos em Corinto, e a obra desenvolveu ali, e deu muito trabalho ao apóstolo. As irmãs veem que ele tem duas etapas de cartas, primeiro, primeira fase de cartas e segunda, os coríntios. Eram os cuidados que ele tinha com aquela irmandade. E aconteceu, irmãos, que ele observou que havia necessidade das irmãs usar o véu, e ele fez, então, um esclarecimento àqueles irmãos, escreveu uma carta, que na carta ele manifestava um certo louvor aos irmãos coríntios, porque ele dizia que os irmãos sempre lembravam dos conselhos e retinham nos corações aquilo que ele passava, aquilo que ele anunciava. E ele, uma vez, então, fez um esclarecimento sobre a forma como Deus opera e domina o ser humano neste mundo. Como o Senhor Deus enviou a Jesus, o Seu Filho, Deus, então, era e é a cabeça de Cristo. Então, a cabeça de Cristo é Deus, o Pai. A cabeça do varão, ou seja, o domínio, o controle espiritual do varão é Cristo e o da mulher é o varão. Então, ele dizia por quê? Porque não foi o varão feito pela mulher, mas a mulher foi feita pelo varão, ela se originou do varão. Isso porque o varão foi feito, o homem foi feito do barro e depois o Senhor soprou e lhe deu também a vida, mas a mulher não foi feita dessa maneira. A mulher foi feita de um pedaço de Adão, do homem, de modo que ela, então, veio do homem. A sua origem veio do próprio homem. Ele dizia, então, que o varão era a cabeça da mulher. Naquele tempo, irmãos, era necessário que as mulheres de família, que tinham uma vida normal, uma vida de respeito, tivessem uma diferença das demais mulheres que haviam ali naquele mundo ou naquela cidade grande. Havia muitas mulheres que tinham uma vida irregular. De modo que a diferença estava, irmãos, na forma delas vestirem-se e de se portarem. Então, dizia que quando Deus fez o homem, a mulher foi, então, a glória do varão. Porque foi feita através dele ou por ele ou dele, então, era a glória do varão como o homem, a glória de Cristo e Cristo a glória de Deus. De modo que essa mulher, então, ela traz consigo, irmãos, a forma feminina que Deus criou. Mas agora, o Senhor chamando nesta bendita graça, até então, as mulheres, irmãos, não eram contadas. Irmãos, vejam que Israel sempre se contou o número dos homens. As mulheres não eram contadas nem as crianças. Mas agora, na graça do Filho de Deus, ela ganhou uma posição de igualdade. Por quê? Porque ela, tanto ela quanto o varão, quando vão à presença de Deus em oração, estão de condição igual. Tanto é, irmãos, que quando nós falamos o homem, na graça do Filho de Deus, não é o homem do século masculino exclusivamente, é o ser humano, homem ou mulher. A mulher, para estar diante de Deus, ela precisa estar com uma diferença que lhe dá poderio. É o véu. O véu sobre a cabeça da mulher. Tendo cabelo ou não, ele lhe dá sinal de poderio por causa dos anjos. Então, Paulo dizia, não é decente que o homem possua seus cabelos crescidos. como também não é decente que a mulher se achegue perante o Senhor Deus com a cabeça descoberta sem o véu. Então, para que ela tenha decência para chegar-se a Deus, é preciso cobrir a sua cabeça com o véu. Porque quando ela cobre-se com o véu, ela recebe o sinal de poderio por causa dos anjos. Houve já, irmãos, em tempos passados, pessoas que entendiam que era por causa dos anjos caídos, mas não é. É por causa dos anjos que se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Pois o próprio apóstolo, possivelmente ele, mas aos hebreus escreve de Jesus Cristo que de seus anjos faz vento e deles espíritos ministradores para servir a favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Então nós temos, irmãos, os anjos que nos acompanham e a mulher quando vai perante o Senhor em oração, vai ser usada pelo Senhor ou nos santos cultos, precisa-se cobrir a sua cabeça com o véu para que receba o sinal de poderio. E Deus deu então de Paulo dizer que quanto a vida da mulher com relação ao varão, não há necessidade de usar o véu porque o Senhor lhe deu o cabelo em lugar de véu. Então há, irmãos, entendimento de algumas pessoas que se Deus deu o cabelo em lugar de véu, então não precisa usar o véu. De fato, não precisa a mulher usar o véu para estar junto com o varão. Não há necessidade porque ela tem o cabelo em lugar de véu. Mas para comparecer-se perante Deus, mesmo tendo o cabelo crescido, ela deve cobrir-se com o véu para receber o sinal de poderio. Por quê? Porque simplesmente o cabelo não dá poderio à mulher. Simplesmente o cabelo dá honra ao varão. Mas para honra a Deus tem que receber o sinal de poderio. Cobrir a sua cabeça, então para os anjos virem mulheres de Deus com as cabeças cobertas e os homens de Deus todos perante Deus, não há diferença nenhuma. Nem de homem para mulher, nem de mulher para homem. Ambos estão na mesma condição. Por quê? Porque elas receberam o sinal de poderio. Então por isso é que se usam, as irmãs usam os véus quando oram a Deus, quando são usadas pelo Senhor e nos santos curtos, que é a condição para estar diante de Deus com o sinal de poderio. Não é por causa da beleza, não é por causa de um adorno que recebe através do véu, mas é por causa da obediência, é mandamento, porque uma vez que a recomendação foi dada pelo apóstolo, pelo Espírito Santo, tornou-se um mandamento a ser cumprido. Por isso é que as irmãs usam os seus véus para serem usadas pelo Senhor. Mas também já aproveitamos e lembramos que o véu não tem conotação nenhuma de embelezamento, é apenas de poderio. Então hoje, irmão, se vê publicações em todos os meios por aí de véus para embelezamento, para adorno, véus com pedrarias, véus com rendas de 15 centímetros, até mais, com desenhos em toda a área que o véu cobre, ou seja, em toda a sua extensão, isso aí não há necessidade. Também não vamos dizer que seja pecado ou desagradável a Deus, não podemos dizer isso, mas dizemos que não necessário isso. É claro que uma renda, um remato e tudo bem, mas se tiver isso como um adorno para embelezar, para chamar atenção, não tem essa finalidade. A única finalidade que tem e que as irmãs sintam-se honradas por isso é que a hora que põe o véu sobre a cabeça e vai perante o Senhor os anjos que o Senhor envia a olha vendo-a como uma mulher cheia do poder de Deus. As irmãs acham que é pouco isso? Isso é muito, é honra que Deus deu às nossas mulheres de além de santas receber o poderio de Deus perante os anjos para apresentar-se a Deus. Aí sim levantando mãos santas para os céus a vossa oração como a de todos os fiéis ela é ouvida perante Deus e respondida segundo a sua vontade. Então me veio avante irmãos de falar porque o Senhor já tem dado de dizer isso em algumas igrejas ou algumas congregações mas hoje veio avante e até aproveitando porque a extensão deste ensinamento não sabemos até onde vai mas quem pôde ouvir e entender o louvado seja Deus porque esta é a real interpretação do capítulo 11 da carta de Coríntios primeiro ao Coríntios capítulo 11 do versículo 16 mais ou menos por aí é que trata do uso do véu então guardemos este conselho que me veio avante de transmitir a todos Deus seja louvado mais alguma coisa bem queridos irmãos vamos agora permanecer em Santa Comunhão e a um dos seus servos certamente o Senhor dará a revelação da Santa Palavra Deus seja louvado Amém